Para responder essa dúvida, eu vou representar através dessa imagem aqui que vocês vão acompanhando junto comigo. E não depende exclusivamente somente da cervical. Respondendo a pergunta, não é uma regra, porque depende de várias informações que os nossos receptores do nosso corpo, que controlam o equilíbrio e que podem causar vertigem. O primeiro fator vem aqui dos membros inferiores. A gente tem as terminações nervosas, tendões, músculos, articulações, que vão mandar informação lá para cima e podem causar o desequilíbrio. O nosso segundo item, a gente tem aqui a questão do próprio labirinto, que é o que controla essas informações e que vão mandar informação também para o cerebelo. O cerebelo é responsável pelo equilíbrio. E o que mais que influencia? A questão da visão. A visão, a gente tem aqui o nervo óptico, que vai influenciar em tudo isso. Então, um desequilíbrio entre esses sistemas podem causar a vertigem. Então, não depende de um aspecto somente.